Aí ó, descida em Tirolesa aqui em Ibirama, monitor aqui meu amigo Dilon. E ela é a? Isabel. Tua esposa? Não, não. São amigos? Aí! Uma ceira de trabalho. Então quer dizer que hoje é o último dia de operação aí da Tiva Raft aqui? Sim. Teoricamente falamos. É, depois entra a licitação aí porque com certeza vão ser eles que vão tocar a Tirolesa aqui. Olha aí galera, vem descindo a Tirolesa de Ibirama aqui, visual muito bonito, galera, muito gente boa. Bora passear aí. Pronto? Pode descer? Aê, vem descendo a Tirolesa aqui em Ibirama, olha o visual. Tirolesa! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, José, beleza? Beleza, claro. Dá pra cozinhar nesse sol aqui, hein? Caramba, o cara tá ensopado aí. Bora botar um todo aqui em cima pra ele trabalhar, pô. Bora botar um todo. E aí, Jová, gostou da brincadeira, hein? É, né? Valeu? Ah, eu, né? Show de bola. Gostou? Gostou, sim. Ó. Valeu, Tilo Lesa, que viramos. E aí, tá bom o movimento ou fraco? Tá bom, tá bom. É? Você desceu sete pessoas, cara. O dia inteiro. Sete? Não é nada. Não é nada. Não paga nem o trabalho. Mas hoje já desceu um... E aí, tá bom o movimento. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri